E aí jovens, como senhores e senhoras estão, olha o que nós temos aqui hoje meu amigo, a Terabate fez a boa novamente e mandou pra gente esse monitor Quad HD foda, que é o monitor game Prisma Quad HD 27 polegadas da Super Frame, vocês podem ver que a caixa é gigante, ela quase não tá aparecendo aqui no frame todo da tela, porque minha mesa é grande, só que o espaço pra gravar aqui na minha mesa é pequeno. Então vocês estão vendo a caixa aí, Quad HD 16x9, 165 Hz, 1ms, painel VA, tem suporte à VESA, HDMI, DisplayPort e o melhor de tudo, RGB né meu amigo, com essa base aqui diferenciada. Então, vamos fazer um unboxing dele e depois a gente vai testar algumas coisinhas no PC e no PS5 né, que vocês sabem que o PS5 ele suporta o 1440p. Então, vamos ver o que tem dentro da caixa dele e depois a gente vai dar uma jogada pra ver como o monitor se comporta. Vocês sabem que né, eu já abri, porque eu não ia passar vergonha abrindo essa caixa gigante aqui. Então, ó, deixei a caixinha aqui de lado, ele já tá aberto, aqui a gente já tem, ó, deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar, sobe aí, isso, a base dele aí. A base dele deve ser só de encaixe, acredito eu, né, você só tem que fechar aqui direitinho, ó, deixa eu botar mais perto aí, tem um parafusinho aqui, ó, a basezinha de metal, vou deixar ela aqui. Vamos lá, a parte da base tá aqui já, ó, vem cá, vem cá, vem cá, o isoporzinho que saiu nela aí, ó, olha a parte da base. Ela é daquelas bases de, igual daqueles monitores da LG, por pressão, né, eu não vou conseguir puxar isso aqui agora não, porque é muito pesado. Não tem o forço suficiente, aí. Basezona, ela vem encaixada aqui, ó, deixa eu chegar mais perto aqui pra vocês verem. Bolada, provavelmente ela deve sair o RGB ou o RGB sair no monitor, na verdade, né, enfim, essa é a base, aí, ó, base que tem ajuste de inclinação, né, deixa eu ver. Tem ajuste de inclinação, tem pra cima aqui, ó, ajuste de inclinação, ela precisa do piso pra poder inclinação, né, e o ajuste de altura, tá aí, peraí. Deixa eu deixar ali, tudo, tudo é muito grande, aí eu tenho que ficar deixando as coisas ali do lado. Aqui nós temos cabos. Vem um cabo, deixa eu abrir o pacote, né, Paulo, pelo amor de Deus. É um unboxing, a prenda. Cabo. Cabo displayport 1.4, aí. Cabo displayport 1.4. Aqui o manual. Manual do usuário. Manual do usuário meio amassado, né, aqui, né, se eu precisar de alguma coisa, eu vou olhar no manual. E o cabo de força. A fonte, eu não sei se ele tem fonte, a fonte dele deve estar aqui pra dentro, ou talvez ele não tenha fonte. Cabo de força. Vamos ver se eu uso a parte aqui agora, né, que o monitor deve estar aqui embaixo. Lá. Minha mesa tá suja de isopor, hein, terabyte. Pô. Olha aqui. A telinha. Vamos lá, deixa eu tirar ela daqui de dentro. Vou pegar com facilidade, assim, toca na tela. Vamos lá, vamos lá. Consigo. Ele não toca na tela, não, que a tela é sensível. Vamos lá, Paulo. Boa. Deixa esse isopor daqui. Caraca, é um pouco difícil fazer o unboxing daí. Meu amigo. Vamos colocar ela aqui agora. Vamos tocar na tela. Aí, garoto. Vocês vão ouvir um monte de barulho estranho aí, porque... Né? Vou virar ela aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Aí, garoto. Olha aí. Olha. Que belo. Monitor. Boa. Tô até parecendo reflexo do monitor ali, ó. Olha. Que bonito. Um telão 27. Deixa eu chegar aqui mais perto. Até balançou minha câmera. 27 polegadas. Quad HD. Painel VA. Pesado. Tá? Vamos ver aqui. As conexões. Ele provavelmente, ele tem a... A fonte dele é embutida, tá? Tem aqui dois HDMI. Dois PlaySport. E uma saída de áudio. E a entrada do cabo. De força. Aqui atrás, tem o RGB, né? Que a gente pode ver aqui. Essas entradinhas aqui são do RGB. E a entrada ali do suporte. Do monitor, que é só encaixado, né? Que é bacana, que é mais fácil de encaixar. Enfim. Já limpei minha mão. Minha mão suou toda. Que a sorte é que tem um plástico aqui. Para proteger, né, Trabaite? Muito obrigado. Um plástico de proteção aqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos. Ligá-lo. Ligá-lo. Dá uma olhada. Fazer uns testezinhos. Deixa eu ver onde é que tá. É aqui. Tem um joystick aqui atrás, ó. Tipo daqueles monitores LG. Para você poder fazer os ajustes. Aqui atrás. Nessa parte aqui. Então, Silvio. Vamos ali ligar. E fazer uns testes ali. Tanto no PC, quanto no PS5. De alguns joguinhos. Vamos ver como o monitor se comporta, né? É bom que a gente dá uma olhada nos ângulos de visão. Fazer um teste UFO, etc. Então. Bora lá. Então, jovens. Vamos direto para uma gameplayzinha aí no monitor Super Frame Prisma. Vocês estão vendo aí eu rodando o nosso queridíssimo e aclamadíssimo Red Dead Redemption 2. E eu vou te falar que, pelo fato do painel ser VA, eu me surpreendi muito com a qualidade dele. Assim, eu sempre me acostumei a usar painel IPS, né? Os três monitores que eu tenho aqui, hoje, são painel IPS. E testar um monitor VA tirou um pouco do meu preconceito com relação a que ele tem ângulos de visão ruim ou que ele tem uma tela ruim de fato. Eu sempre tive essa impressão. Todo mundo sempre me falou sobre isso. Mas testando, não é bem isso que aparenta ser, tá? Eu acredito também pelo fato dele ser um monitor Quad HD de 27 polegadas e a densidade de pixels dele ser muito alta. Dá essa impressão que ele é um monitor que tem qualidade. Eu gostei muito das cores. Me falaram, inclusive, que os monitores com painel VA costumam ter um contraste muito bom. Principalmente o preto, que é muito mais forte do que nos monitores IPS. Então, vocês estão vendo aí na tela, passando o Red Dead. E assim, para mim, foi muito satisfatório. Eu gostei do que eu vi. Eu vou ir passando outras gameplays aí enquanto eu vou falando com vocês. Mas assim, basicamente, ele é um monitor que tem qualidade, cara. A construção dele, eu achei muito bem feita por ser um monitor, teoricamente, de baixo custo. E assim, é muito difícil você encontrar um monitor com uma construção dessa que ele não custe aí seus dois, dois mil e quinhentos. Eu fiquei assim, pensando que realmente a Super Frame está assim, investindo pesado. A gente sabe, eu sei que muita gente vai comentar aí que sabe que é o White Label, que é uma remarcação. Mas assim, é uma remarcação que tem de fato a sua qualidade. E por ser um painel VA, eu me surpreendi muito. Os 165 Hz funcionam muito bem. E assim, para jogar no PC, eu curti muito. Infelizmente, assim, eu sou muito apegado ao Ultra Wide. Mas, infelizmente não, felizmente, né? Mas assim, eu não veria problema nenhum em trocar para um monitor Wide 16x9, se ele tivesse essa qualidade que vocês estão vendo aqui. É que assim, meus jovens, deixa eu esclarecer uma coisa muito importante para vocês. O aspect ratio de 21x9, né? Que é o Ultra Wide, ele é um pouco difícil com relação à criação de conteúdo. Para fazer lives, nem todas as plataformas aceitam 21x9. Para gravar também, transmitir pelo YouTube, se eu gravar um vídeo 21x9, fica muito bom. Fica muito bom, de fato. Mas não é tão simples assim. Além do mais, o 21x9 consome mais recursos do seu PC. Então, se você for pensar, de fato, na criação de conteúdo constante, né? O 16x9 talvez seja mais agradável para algumas pessoas. E por isso, esse monitor, ele chega com uma proposta extremamente interessante. Porque é o seguinte, eu, como gosto de criar conteúdo tanto para o PC quanto para o Playstation, eu tenho um agravante muito grande, porque o Playstation não aceita o 21x9. Então, se eu tentar gravar alguma coisa no meu Ultra Wide, a tela vai ficar esticada, vai ficar estranho, vai ficar um aspecto estranho. Porque o console não tem esse suporte. Já com o monitor 16x9 desse, eu tenho mais liberdade. Porque eu posso usar tanto o PC quanto o PS5 simultaneamente na mesma tela. Então, assim, é uma vantagem muito grande. Tipo assim, uma praticidade também muito grande para você que gosta de criar conteúdo no console. Além do mais, por ser uma tela Quad HD, você ainda vai ter imagens belíssimas no console, jogando no console. Porque ele tem suporte. Ele tem suporte, aliás, a duas resoluções. Você pode rodar em 2160p, que é o 4K, mesmo na tela Quad HD. Ou você pode rodar no 1440p, direto do console. Então, assim, pensando na parte de criação de conteúdo, ele se destaca muito. Vocês estão vendo aí no frame, eu jogando Horizon Forbidden West, que é um jogo extremamente belíssimo. Eu sou muito suspeito para falar porque eu gosto muito do jogo. Mas, assim, é um jogo extremamente bonito. E vocês conseguem ver mais ou menos, aí, ter mais ou menos a noção de como ele roda no monitor. As cores são muito bonitas, o contraste é muito bonito. E, assim, como eu disse lá anteriormente com relação ao aspect ratio de 16x9, ele funciona perfeitamente. Então, assim, quando eu quero gravar no console, geralmente eu uso o meu monitor auxiliar, que ele é 16x9. Eu não gravo no meu ultrawide, por questão da incompatibilidade. Então, para você que quer criar conteúdo e não quer gastar tanto assim no monitor, eu acredito que seja muito interessante você analisar a proposta do Superframe Prisma. Porque, dessa vez, a Superframe não trouxe só a tela para você. Ela trouxe toda uma construção no monitor que você geralmente vê em monitores um pouco mais premium. Então, assim, pelo preço que é cobrado dele hoje, eu acredito que seja, sim, uma opção muito válida. Então, pessoal, agora eu estou passando para vocês aí o famosíssimo teste UFO. E, aquele que a gente mensura mais ou menos, né, o ghosting do monitor, eu sei que é muito difícil de perceber assistindo apenas um vídeo passando o teste. Mas, assim, quem tem mais conhecimento consegue perceber, né, mais a presença disso ou não. Inclusive, eu vou deixar um frame aí na tela que eu tirei de um dos alienígenas passando. E, realmente, de fato, o monitor tem ghosting. Só que, falar para vocês se é muito alto ou muito baixo, aí foge um pouco da minha alçada. Então, quem tem mais sensibilidade sobre isso, conhece mais desse assunto, poderia deixar aí nos comentários. Falando assim, ó, Paulo, realmente tem ghosting. Ou, assim, ah, o ghosting está normal. Vocês definam aí porque... Porque eu não sei mensurar. Até porque a maioria dos monitores que eu sempre usei nunca tinham tanto ghosting assim. E é algo que nunca me incomodou. Inclusive, jogando com esse monitor, com esse super frame prisma, não me incomodou esse fato. Até alguém falar comigo que os monitores VA realmente tinham muito ghosting. E aí, depois do teste do UFO, você percebe que no teste você consegue perceber que tem ghosting. Mas jogando, de fato, eu não senti um incômodo com relação a isso. E, outra coisa, se vocês souberem métodos para poder minimizar o ghosting dos monitores, deixem aí nos comentários, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre isso, ok? Então, jovens, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o novo HUD, que agora está vindo no monitor da Super Frame. Dessa vez, você mexe com ele aqui por trás, né? Você acessa as opções. Agora, um joystick. Bem parecido com os que tem nos monitores da LG, os mais atuais, né? Para você navegar. E aqui a gente pode alterar brilho, contraste, DCR e o modo de imagem, né? Já tem alguns modos pré-definidos. Tem essa parte de temperatura de cor e o espectro RGB, né? Que você pode alterar também individualmente. Tem aqui a questão do menu. Você pode alterar o idioma, posição do HUD e tal, transparência, tempo que ele fica na tela, etc. E aqui nas outras configurações tem a fonte de entrada, né? Para você escolher qual fonte está vindo o vídeo, se é do DisplayPort ou do HDMI. Você pode deixar, para mutar ou não, o monitor, né? Já que ele tem saídas de áudio. Volume. E aqui, reiniciar para as configurações de fábrica. E, por fim, tem algumas outras opções aqui, que é a proporção. Baixa luz azul. Tempo de resposta. Prisync. MPRT e modo LED. O tempo de resposta, ligado ou desligado, eu não sei exatamente quanto é. Mas, provavelmente, o ligado deve ser, né? Um MS. E, ali em cima, fica mostrando essa parte de cima aqui. Eu mostrando lá quais as configurações que estão no momento. E aqui embaixo também mostra, né? A resolução e a frequência, 165 Hz. Ok? Agora, vocês estão vendo aí mais um take, né? Da parte traseira, do design traseiro do monitor. Mostrando o LED RGB, o joystick de controle do menu, o braço. Ficou tudo muito bonito. Tudo muito bem acabado. Eu acredito que a Superframe tenha dado uma atenção maior a isso. A poder bater de frente, de fato, com as outras marcas que têm produtos com designs muito robustos no mercado. E, assim, ela está fazendo um bom trabalho com relação a isso. O monitor é bonito e chama muita atenção. Então, meus jovens, é isso. Passei com o máximo de detalhes possível. Tudo sobre o Superframe Prisma Quad HD 27 polegadas, 165 Hz, painel VA. A gente viu aí gameplay no PC, inclusive essa que está passando aí do BF2042 no PC. E gameplays também no PS5. E vocês puderam ver também que a compatibilidade dele com o PS5 é bem satisfatória. Para a criação de conteúdo é muito bom. Então, se você está pensando em pegar um monitor para poder jogar com o seu console ou criar conteúdo com o seu console, ele pode ser de grande valia para você. Nós vimos também aí a questão do ghosting, que é importante em monitores. Principalmente os monitores com painel VA, como a galera me falou. Também a gente viu sobre o acabamento, etc. Tentei passar o máximo de detalhes possível. Provavelmente eu devo ter esquecido alguma coisa. E, se eu esqueci, vocês sinalizem para mim aí nos comentários do vídeo. Se você quiser mais detalhes sobre o que eu não tiver feito, você pode mandar para mim também uma mensagem lá no Twitter. Que é ali a interação é mais rápida. Eu posso ver para você, caso você tenha dúvida com relação a alguma coisa. Nessa gameplay que vocês estão vendo aí, eu só modifiquei um pouco o brilho e o contraste. E apliquei também um tom de azul. Vocês provavelmente estão vendo um tom de azul mais frio, um pouco forte. É porque eu gosto muito de azul. Me lembra Battlefield 3, então eu não preciso nem entrar muito em detalhes. Na data de lançamento desse vídeo, hoje, dia 1º de junho. Esse monitor está saindo por R$ 1.499,90 no site da Terabyte. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aí embaixo. Comprando lá, você me ajuda um pouquinho. Ok? Então, senhores, é isso. Sem mais delongas, avalem o vídeo. Comentem aí. O comentário de vocês é muito importante para vocês darem o feedback para mim de como está indo esses reviews. Esses últimos reviews que a gente tem tendo aí. E, se vocês tiverem dúvida, vocês mandem aí nos comentários ou me procurem no Twitter. Ok? Então, senhores, eu fico por aqui. Até a próxima. Aquele abraço. Fui.